O que é isso? 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 Outros quem é calanta Enquanto a miquinha diz Eu derruba dinheiro, outra pensa em bota Quando ligas com baixo cola calanta Ninguém afirmou adeus Busca corda, me enforca Niggas nem dá facada Mas rap é um cacho, eu não sou tudo cham Niggas não tem tapichão Sumar dinheiro, um cacho firma tchanga Me tipo cabreca Quando eu e pé, quando eu e não falo Acalha, eu tô bem que louco Cabano e perquilo, como assim isso fuma não filou Amigo é dinheiro, é rincafinca, rincafinca Tipo já, quer ser legal, repete Rincafinca, rincafinca, mas faço grana De forma legal, com minha grana, bicho tem perigo Tipo fogo, não brincas comigo Tais de mim nessa de ser comido Da pra seguir grana, tipo inimigo E na te, tu é canante Fazer dinheiro, eu sou na mate Sassoon ti busca dinheiro, a mim não há uma Boi na mate Dia de noite, eu juro, um gato a durma Tipo na carola, engasso te nel lume Dispesas de casa, engasso que tu assumi Só focas de fora Dinheiro 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 Diariamente Eu faço cash Sequencialmente Mentalmente Intensamente Ainda faço cash Não faço dinheiro, só com palavra Mi timão na lama Peguei chá da palavra Sou misto, não usa Abra, cadabra, porta, ficha puta E catadrapa abre E na te, tu é canante Você dinheiro, eu sou na mate Sassoon ti busca dinheiro A mim não há rumo, não vai na mate Outros caem a calenta Enquanto a miquinha diz Eu dou rumo a dinheiro Outra pensa é a bota Canto liga-se que o bastón é calenta E ganha fama deu prata Busca a corna bem forca Liga-se lê da facada Mas lepa é um gajo tão forte Dinheiro Dinheiro Sou dinheiro 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 Brr Me, me te explora Oh bro Chefe de anda chefe Ficu de família que este é primeiro Eu conto é puto se eu não sou dinheiro Pintas, pinta, sou dinheiro Cabacino de ganchino Hit it